Eu era um louco aventureiro Namorava mas não levava nada a sério Não acreditava no amor de nenhuma mulher No fundo era um traumatizado Com medo de amar não ser amado Com medo de ser magoado Mas logo apareceu você Mudando o rumo do meu viver Me mostrando outra saída E hoje a minha loucura é somente amar você Hoje a minha aventura é dar a minha vida por você Baby eu te amo não é só o que eu vim pra te dizer Mas que você me completa e que criaste em mim Criaste em mim uma grande ilusão Criaste em mim uma louca paixão Criaste em mim um amor infinito Que bate aqui dentro No fundo do meu peito Criaste em mim uma louca paixão 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 E finitinho Que bate aqui dentro No fundo do meu peito Criaste em mim uma louca paixão Criaste em mim uma louca paixão Legenda Adriana Zanotto